Tá na porta aí do Global, o Cagarro vai ser o nosso próximo unidade inédita que chegará aqui no game e muito se fala. E aí Nen, será que vai ser interessante investir no Cagarro, sabendo que teremos o Alone aí 4 semanas depois? Será que o Cagarro é melhor do que o Alone? Eu diria pra vocês que vamos falar um pouquinho sobre. Então temos o Cagarro aqui já no Global pra testar e tudo mais. E eu já tenho aqui o Alone no servidor chinês, também já pra passar aqui o feedback. Já trouxe aí os dois nos duelos galácticos, já testei os dois também nos duelos sagrados. Já vi aí o desempenho desses dois personagens também. Separei alguns tópicos pra vocês refletirem qual que vai ser mais interessante. Porque a gente sabe que tanto o Cagarro quanto o Alone, eles não se tornaram unidades tão quebradas assim. Igual a gente gostaria que fosse igual foi um Afrodite Divino, que veio aí pra rebentar no meta. A Serafina como SS veio aí pra rebentar no meta. Eles são personagens até que interessantes, porém eles também custam livros. Lembrando que o Alone, quando ele chegar no servidor global, vai também ter a revelação do próximo personagem. Inclusive, daqui uma ou duas semanas deve ser revelado o próximo personagem também, né? Quando chegar o banner do Cagarro, já deve ser revelada aí a próxima unidade pra gente pós-aniversário. Então, vamos bater papo um pouquinho sobre. Então, vamos lá. Separei oito tópicos aqui pra vocês refletirem sobre quem que vale mais investimento, quem que pode ser que você, caso pegue os dois, injete mais livros ou não, caso você não se interessa em nenhum dos argumentos que eu irei apresentar aqui pra vocês. Esse pós-aniversário aqui é tudo minha opinião, que eu gostaria de compartilhar com vocês, pra vocês compilarem com as suas opiniões e acharem o que é melhor para a sua conta, tá certo? Então, vamos lá. Atributos. Atributos o Alone vai ganhar de longe. PVS, Defesas A, então são atributos muito, muito acima da média mesmo, comparado ao nosso Cagarro, tá? O Cagarro, ele é um personagem mais focado no DPS, então se você tá cansado de personagem que você tem que ficar protegendo, porque ele é muito papel, o Cagarro vai ser aquela unidade que você vai precisar proteger, beleza? Então, nessa parte, o Alone vai vencer, vai ter mais sobrevivência. Em contrapartida e o padrãozinho aqui também, o Cagarro, ele é um personagem DPS raiz de ataque em área, então se você tá querendo alguém que finalize as lutas rapidamente, se você tá querendo algum personagem que vai trazer mecânicas diferentes pra você, assim, eu não gosto do Alone, que ele não causa tanto dano, eu quero, é um DPS bruto mesmo, o Cagarro é esse personagem. Você não quer mais suporte, já tem aí vários suportes que você gosta de utilizar, é o Diceus, é o Saga Sapuri, né? Quem mais que eu poderia citar aqui? É o Shun MM também, que protege, embora eu tô falando de proteção, né? O Alone é um suporte pra causar dano, seria mais a vibe do Saga Sapuri ou até mesmo do Lune, né? Bufadores, que já que o Alone aumenta o dano causado dos inimigos, então seria mais uma espécie de bufador em área, e de aumento de dano do inimigo também, com uma leve redução de cura dos inimigos. Então, o Alone trabalha mais para você eliminar o inimigo aos poucos, e dependendo da sua formação, o Cagarro não. Ele depende sim da sua formação, mas ele é mais, é eu que vou resolver o problema, enquanto o Alone vou te dar um suporte, vou ficar atrás de você e te empurrar pra gente vencer a luta. Então, essa aí é uma diferença, se você gosta mais dessa vibe, de focar numa estratégia de eliminar os inimigos, com a unidade nova, é o Cagarro. O Alone, ele vai servir pra ajudar a concluir as suas unidades antigas, né? Que você já tem, vai resolver aí a vitória pra você, tá certo? Então, esse é o segundo tópico. O terceiro tópico, ambos são dependentes de formação. Aqui não vai ter vencedor. O Cagarro, ele precisa muito de uma formação, de uma sinergia. Ele comba muito com o Lunezinho aqui, tá certo? Que bufa ele, aumenta demais o dano do Lune. Ele comba demais com personagens de ataque em área, né? Então, é um Sagsapuri, combina demais aí com o nosso Cagarro. É o próprio Alone, né? O Alone, lembra que ele fortalece a sua equipe? O próprio Alone também, se você tiver a oportunidade de pegar os dois, vai fortalecer o Cagarro. Porque o Cagarro, ele trabalha nessa parte de dano bruto também. No caso aqui, mudando para o Alone, eu já fiz um vídeo de checklist, né? Do Alone, não sei nem porque saiu aqui da luta também. Mas falando um pouquinho aqui do Alone, o que que acontece? Como ele trabalha com aumento de dano causado nos inimigos, você também vai depender de uma equipe, né? De uma formação que aumenta o dano causado nos inimigos. Então, ele lembra muita vibe do Sagsapuri, aplicando mais efeitos. Ele não aumenta tanto o dano, pelo que eu percebi, igual o Sagsapuri. O Sagsapuri distribui melhor aí o dano no time inimigo. Só que o Alone tem mais coisa, né? Ele tem aquele dano em um extra dos debuffs dele, né? Da cruz e do anjo caído. Ele também reduz a cura do inimigo e ele também pode executar oportunamente. Mas para quem viu aí o vídeo de PVP dele, não está executando tanto assim não, né? É bem RNG, desfavorável. É bem complicado aplicar aí a execução dele, mas está lá para momentos propícios. Então, se você gosta daquela vibe de Team Tank, de time imortal, não sei o quê, porque é aí a vibe do Alone que não vai ajudar tanto. Outro detalhe que não concilia tanto com o Alone assim também, que ele é muito interessante para o Team Stank. Olha só. Então, um Money Gold, um Thanatos, um Shiryu Divino, fortalece aí também o Alone. Porque o Alone, para as cruzes serem bem efetivas, você tem que acertar 3x 20%. E, cara, acertar 3x 20% não é uma coisa tão fácil se você não tiver várias unidades aliadas que atacam várias vezes. Igual o Shiryu dando 502 Excalibur por vez, o Thanatos estourando a barra 4x5 por rodada mesmo com o Alone nerfando, que não parece que ele está nerfando. Até hoje eu não estou vendo esse nerf do Alone. Mas, enfim, no texto tá. A gente finge que tá certo, né? No texto. Na realidade, a gente reclama. Então, ele realmente vai depender aí de uma formação. Ele não joga sozinho, igual é o Thanatos, igual é o Shiryu, até mesmo o Money Gold. Os dois são dependentes de formação. Só que, nessa parte, o Alone sai levemente na vantagem, devido que ele tem muito mais parceiros. Ele tem muito mais sinergia do que o Kagaro. O Kagaro, ele é literalmente aqueles times kamikaze, pelo menos os times que eu encontrei mais dele, né? São times mais kamikaze e tal. Então, o Alone sai aqui na frente nesse tópico também. E no próximo tópico que eu separei aqui, é... É o problema, quem é mais genérico? E o Alone, como vocês puderam ver, ele é muito eclético. Ele traz muitas novidades aqui pra gente. É uma redução de cura do inimigo. É um aumento de dano que só o Saga Sapuro hoje, que tá no meta, que ativa mais. Né? Redução de cura que é bem pontual. Não é grandes coisas assim. Tem execução, mas... Às vezes você usa, mas é tanta coisa que ele faz, que você vai aproveitar de uma coisa ou outra no Alone. Porém, quando a gente pensa aí no Kagaro, o Kagaro, ele é muito, muito mais genérico do que o Alone. Porque quando eu lembro do Kagaro, e as builds que eu vi do Kagaro também, ele tá tipo o Afrodite Divino, mas a gente sabe que o Afrodite Divino é mais interessante do que o Kagaro, tá certo? Então isso aí é um problema pra quem quer ter o Kagaro. Talvez quem tem o Afrodite não vai querer ter o Kagaro. Isso já tira um pouquinho do brilho dele também. Mas vai ser uma comp diferente com o Kagaro. Igual o Afrodite veio. Ó, e ó, vamos... Agora sim, ó. Vai ficar melhor pra vocês. Quem tem o Shura Divino e quem tem o Afrodite Divino? Quando você pegou o Afrodite Divino, você deixou seu Shura obsoleto, você teve muitas builds parecidas do Shura Divino, que você só tirou o Shura pra pôr o Afrodite? É mais ou menos essa vibe. O Kagaro vai ter algumas builds ou estratégias parecidas. É a estratégia do Deftou, que todo mundo já tá cansado de ver, né? Que Saksapuri, Deftou, só que aí vai ser o Nuno e o Kagaro. E aí o Kagaro vai lá e explode. E tem a build lá do Afrodite, Deftou, Defteros, tem o Dooku Divino e tem o Kano pra gerar as energias lá. O Afrodite vai lá e se palha as rosas. Tem a build lá também do Lune com Deftou, com o Defteros e tem o buff do Ioros. O Ioros vai lá e passa o Excalibur. Só mudou o time, mas a estratégia é a mesma, saca? Então, se você tem o Shura e o Afrodite, você deixou de usar o Shura, que é o que aconteceu hoje. A gente usa mais o Shura porque, né? Foi banido aí o Afrodite. Tem uma galera que irrita com o Afrodite, eu sou um desses. E quem não tem o Afrodite também, bane ele. Vai acontecer essa mesma coisa. Só que o Afrodite é melhor no metagame. E ele é mais genérico, o Kagaro. A estratégia dele já é uma estratégia utilizada por outros dois personagens. E isso incomoda demais. Eu acredito que é por isso que o Kagaro não está sendo muito bem utilizado. Porque nós temos um personagem hoje mais da hora do que ele. Não que o Kagaro seja muito ruim. É porque o Afrodite é quebrado. Entende? O Aloni é legal? É. Mas o Thanatos é quebrado. Saca? E aí você vai usar a mesma estratégia. Já baniu o Afrodite. Beleza, dá pra usar o Kagaro. Fica de backup. Fica de step. Então esse aí é um problema que o Kagaro pode sofrer aí também. E eu acho que é por isso que ele está tendo pouca adesão. Mas ele vai oferecer mais estratégia pra gente. E ele tem um diferencial também que no caso o Afrodite não tem mas que o Shura até tem que é acertar os alvos invisíveis. O problema do Afrodite é você tem um canon e ele ficou invisível. O inimigo usou o time dele de Afrodite e tinha algum inimigo ficou invisível. Deixou o Ogseus invisível. Reviveu todo mundo. O Afrodite tem lá os seus Cautas e suas estratégias pra quebrar a estratégia do Afrodite. O Kagaro nesse quesito ele é mais efetivo por ele conseguir causar dano em todo mundo. E o dano dele é bem legal. Se o inimigo não tiver redutor de dano tipo o Shion Sapuri né? O Shiryu com o escudinho lá. Se isso se ativar o escudo né? Porque se for build de Daftor ele nem joga. Então vai ter que ser redução de dano passiva do Shion do Odebarão Divino ou da Persephone que quebra as pernas do do Cagarro né? Porque pelo menos aqui o Afrodite a Persephone quebra as pernas mas não tanto igual vai quebrar do Cagarro que o Cagarro é monohit. Então tem esse detalhe também. Então nessa parte eu vejo que o meta do Cagarro ele é um meta que vai ficar mais pra Forfan do que um meta duradouro. Saca? A estratégia dele já é uma estratégia genérica já é uma estratégia que já tá no game aí já tem desde o Shura Divino e ele não está acrescentando tanta coisa como uma build de queimadura. Dá pra você brincar com novas builds builds de Lune builds de Faraó ou algum outro personagem aí que pode trabalhar também com queimadura ou builds de dano contínuo. Pode ter umas formações mais diferentes com dano contínuo aí também do Cagarro. Ele é um personagem legal outra vibe do Cagarro caso você não pegou ele lembra muito o Defteros DPS que ninguém usa ninguém usa mas ele é aquele cara que vai gastar 2 de energia por rodada e só vai aumentar o seu dano que chegar lá na rodada 3 4 vai arrebentar os inimigos. O Lune serve pra acelerar demais isso e a compra do Deftow é aquela pra dar um ATK rodada 1 já venci. Então essas são algumas estratégias do Cagarro mas que não está inovando. Esse aí é o problema do Cagarro ele não está inovando tanto tem a estratégia da queimadura mas é pontual porque o faraó ninguém usa mas eu estou doido pra usar o faraó com Cagarro e Lune eu não vou negar pra vocês. Beleza? Indo aqui pro próximo tópico 5 aqui que eu vou colocar quem que está interessado no Cagarro eu já disse anteriormente é pra quem quer build rápida eu não gosto de time que joga com rodada 4 rodada 5 rodada 6 é onde que o Alune pode brilhar um pouquinho mais o Alune pra build de rodada 1 rodada 2 é muito ruim ele é tomar sexapuro saca? As builds de Deftow e tal ele soma com sexapuro e o Alune vai aumentar bastante o dano causado nos inimigos também mas se você quer que essas builds de rebentar um inimigo na rodada 1 terminar de finalizar o que sobrou na rodada 2 é o Cagarro o Alune embora as gameplays que eu vi do Alune que eu não gostei muito das formações utilizadas pra quem viu o vídeo eu acho que ele é mais interessante para lutas médias e longas lutas rápidas ele não consegue ser efetivo no seu dano já que o seu dano tem que ficar ativando 3x 20% isso não é uma coisa que você vai fazer já na rodada 1 e talvez na rodada 2 ele lembra muita vibe de um Albafka assim causando o dano de sangramento então lá na rodada 3 4 o Albafka começa a fazer a diferença o Alune está mais ou menos dessa vibe se a luta prolongar demais o Alune vai finalizando os inimigos pontualmente assim tá certo e no para aí o Cagarro já sai e é mais um ponto pra você do Cagarro indo pro item 6 o Alune é interessante pra build lenta como eu citei pra vocês então se você gosta de build mais tanque você gosta aí desse Persephone Oxel Sasha vários curandeiros e tal o Alune é o personagem que você vai querer brincar aí e resetou ainda aqui pra minha alegria né de ficar mudando aqui os servidores então vamos ficar só na tela aqui do servidor chinês mesmo né que tem os dois então o que que acontece vamos para o penúltimo tópico desse vídeo que é quem que tem um longo prazo para investimento como já disse em tópicos anteriores se você tá pensando em um personagem a longo prazo que daqui a um ano talvez você possa tá utilizando ele eu acredito que o Alune ele é a melhor opção porque como ele oferece estratégias novas ele oferece várias mecânicas diferentes embora lembra aí sei lá um Poseidon e uma exclamação de Atena é tanta coisa mas parece que não é tanta coisa efetiva assim mas é legal o Alune a gente não precisa ficar falando do Alune comparado à exclamação a gente pode comparar ele muito bem também aos mitos Odisseus a Sash que oferece várias estratégias bem pontuais e são serafina que são interessantes também vamos nivelar para baixo também não coitado do Alune então um investimento mais seguro eu diria que um Alune principalmente se você tem um Afrodite e tem Oxuro Divino por o Cagarro lembrar a estratégia desses dois tá certo então é isso que eu poderia dizer para vocês porém temos o último tópico obviamente a gente está falando em investimentos de personagens e o Cagarro claro que ele vai ser um personagem muito mais barato o legal do Alune e do Cagarro que eles não são personagens que para ficar razoável você tem que topar em vários skills nível 5 eu acredito que um Cagarro 4-4-4-3 ou 3-4-4-4 você já fecha o treinamento com ele com uma build de treinamento fechadinha vai ficar mais legal lembrando que ele tem aqui os mínimos de skill se não me engano é 4 agora não me recordo tal aqui tem que aumentar o ataque básico dele para aumentar o dano da queimadura aqui também para ele ficar aplicando duas chamas negras então aqui também nem lembro o que que esse skill faz mas vou deixar a review dele aí nos carros também o que que acontece o Cagarro ele é um personagem que não precisa de tantos livros você não vai gastar mais de 30 livros para jogar com ele decentemente ao contrário do Alone embora o Alone ele não seja um personagem também que vai ser tão caro referente a números de upskill mas por ser número de upskill em dobro de investimento em livros azuis ele vai ser um personagem mais caro ele tem a vantagem de ser um investimento mais seguro aí no game tá certo mas eu diria que aqui ele é o que tem que ter no mínimo nível 4 daria pra jogar com o Alone aí mais ou menos sei lá 3, 4, 3, 3 por exemplo né que você tem que ter aqui a skill do ataque básico dele pra ele adicionar um presente que é bem legal também e aqui pra ele ganhar um duplo turno na hora que ele ativar o Lost Campus esse é o essencial o resto aqui é pra você aumentar o dano então você quer ele com mais dano você só upar essas duas últimas skills aqui a skill da skill 3 dele do dano e aqui dos danos dos debuffs dele do anjo caído e da cruzinha também então ele ficaria nessa build que é bem mais ou menos tá você gastaria aqui 3 livros 6, 9 mais 6 aqui 15 vezes 2 30 livros seria um Alone razoável aí obviamente dá pra melhorar muito mais esse Alone o pano aqui deixando pra nível 5 e aqui deixando pra nível 4 e vai escalonando aqui nível 3 já tá bom esse ataque básico aparentemente eu acho que não tem necessidade acima desse level o Kagarro ele escalona com quase todos os skills e dá pra melhorar ele ainda mais a partir da indicação que eu trouxe pra vocês o Alone também 3, 4, 4, 4 vai dar aí 44 livros se eu não me engano menos 4 da restituição completa vai dar 4 livros é um investimento mais alto mas é um investimento a longo prazo o Kagarro hoje eu acharia ele interessante pra quem não tem o Afrodite Divino pra quem não tem o Choro Divino mas a gente sabe que os banners vão retornar aí a cada 2, 3 meses esses personagens retornam e o Afrodite Divino pra mim ainda é uma melhor opção mesmo que o Kagarro tenha o seu diferencial de acertar os invisíveis que hoje é a fraqueza do Afrodite Divino não são personagens ruins tá mas de longe eles também não são o Tier 1 eu vou fazer ainda eu tô esperando a Artemis chegar pra eu atualizar a Tier List pra eu comentar com a Artemis como fala despertada mas eu vou deixar aí qualquer coisa utiliza o vídeo da Tier List de Junho e Julho pra vocês também porque no vídeo da Tier List de Junho e Julho todos os Tier 1 lá eu indicaria vocês a uparem também pelo menos os que estão na frente na Tier List tá certo? então é isso galera esse aí é o nosso bate-papo sobre o Kagarro e o Alône o que eu acho mais interessante pelo que vocês puderam ver o Alône ele é uma unidade mais interessante na minha avaliação por ser mais eclético por ser mais interessante por ser no caso de estratégia porque o estilo genérico do Kagarro já tá meio obsoleto graças ao Afrodite Divino aqui no game beleza? mas ele oferece a sua estratégia pontual com vibe de queimadura poderá melhorar futuramente obviamente lançando alguns outros personagens com mecânica de queimadura ou de dano contínuo também né? eu estou falando do meta hoje e eu acho que o Alône aí venceu ele só perderia mesmo no quesito de investimento tá certo? o Kagarro é um personagem que tá muito estiloso né? não que o Alône não fosse também mas infelizmente outra realidade que a gente vê é que o Kagarro hoje tocou muita dificuldade de ver ele no PVP e eu não encontrei o Kagarro nos primeiros dias lá nos duels galácticos né? vocês viram a dificuldade que foi trazer duas replays do Kagarro aqui pra vocês e o Alône no primeiro dia com apenas 10 replays eu já consegui encontrar 4 mostrando que a adesão do Alône também foi bem bem superior ao do Kagarro tá certo? como esse vídeo não foi de review não foi de dica se você ainda não viu a minha opinião ou não viu esses vídeos vou deixar aqui nos cards os vídeos sugeridos do Alône nos duels galácticos tá certo? e também né? indicações aí de upskill dele que eu já tenho aqui no canal esse aqui é o vídeo que eu trouxe as duas gameplays do Kagarro pra vocês verem como que o dano dele realmente está forte beleza? e vai demorar ainda alguns dias pra gente poder ver ele em ação nos duels galácticos então vocês já podem antecipar aqui caso vocês não tenham visto e também quem que vai interagir aí com o Kagarro mostrando aí a sua tier list do Kagarro vai sair também em breve a tier list do Alône eu vi que vocês gostaram dessa vibe aqui também né? de mostrar quem que é um bom parceiro com o personagem vai ter do Alône que é muito mais da hora do Alône porque o Alône tem muita pontualidade por personagem né? ao contrário do Kagarro que ele é bem genérico e pra fechar temos a tier list de junho e júri que vocês não viram estão em dúvidas aí se realmente os dois valem um bom investimento eu diria pra vocês reverem todos que estão aqui na tier 1 o Kagarro eu colocaria eles na tier 3 aqui pelo menos no máximo tier 2 e o Alône Hags né? Lost Canvas colocaria ele no início da tier 2 ou no finalzinho da tier 1 então quem tá lá no topo na tier 1 eu ainda acho que é melhor investimento pra vocês tá certo? então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e a gente se vê então no próximo vídeo que pode ser um desses 5 ou na live link na descrição inclusive das minhas redes sociais e do grupo do Zapping Sanks Awakening valeu e fui Tchau 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 Tchau